Sobre mim, eu estudo em uma escola chamada Escolarium, é da... Grati, Grati, eu me chamo Grati. O nome é lindo, eu sou Daniel, muito prazer. A Grati acabou de entrar na escola, na minha vida e na minha casa. Agora ela também olha os meus irmãos. Nós já tivemos dezenas de babás e meus irmãozinhos são terríveis. Mas não sei o que ela faz, parece até um conto de fadas. Sei que é esquisito, mas parece até magia. Grati, uma vida de pura magia. Em março, segunda, dia 5, na Nickelodeon.